É lançada a campanha Maio Amarelo aqui na Paraíba. Esses números de mortes no trânsito estão muito elevados? Infelizmente, o número de mortes e sequelados no Brasil decorrentes de acidentes de trânsito continua elevadíssimo, inclusive superior a muitas endemias e muitas guerras. Agora, a importância que temos em trabalhar conjuntamente, porque, no caso do Maio Amarelo, são todos os órgãos de trânsito no Brasil conjugados e fazendo um mês de atividades ininterruptas na área de educação, na área de fiscalização. É muito importante. Com o destaque que esse ano, com o tema Nós Somos o Trânsito, o objetivo é que cada um de nós possamos refletir, fazendo meia-culpa, de que essa responsabilidade por esse número alarmante é, sim, dos órgãos de trânsito e nós estamos trabalhando de forma incisiva para diminuí-los, mas, principalmente, é de cada um de nós. São as nossas condutas individuais, como pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, que realmente fazem a diferença. Na sua palestra, hoje, você vai abordar o assunto. Tem uma meta para redução nesse maio? Nós temos, existe agora, nós estamos com um projeto de lei, que já virou lei, com metas, que são metas muito ousadas, e todos os órgãos de trânsito terão metas de diminuição de índice de acidente. Mas o principal objetivo da minha vinda aqui, como vice-presidente da ND, é realmente trazer o apoio nacional da Associação à Paraíba e ao brilhante trabalho que está sendo desempenhado pelo doutor Agamemnon, e também dizer que o Detran da Paraíba não está só, ele está conjugado com todos os órgãos do país nessa tarefa muito difícil, que é de alterar as condições de trânsito que temos atualmente no país. Legenda Adriana Zanotto